Em São Paulo, são organizadas as primeiras greves. À frente das manifestações, os anarquistas, mobilizando e organizando o operariado. A repressão aos movimentos é violenta. As indústrias não atendem às reivindicações dos trabalhadores. Nos bairros do Brás e da Mooca, em São Paulo, milhares de grevistas tomam as ruas e são reprimidos a tiros pela polícia militar. A morte de um operário fortalece o movimento que se estende aos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Em novembro de 1918, o jornal carioca O País, acusa os anarquistas de divulgarem ideias estranhas à índole brasileira. O povo é bom e ordeiro, mas está sendo minado pela ação nociva de alguns estrangeiros, dizia o jornal. A repressão torna-se mais violenta. O governo prende e deporta os principais líderes estrangeiros e fecha as ligas, uniões e sindicatos. A repressão torna-se mais violenta. Aleguia Porque Seja sempre consciente Não deturca a sua mente Mas o aviso em seu laburador Deixa o fogo, deixa o sabor Aleguia Porque Faz o meu político imundo Viro da puta, faz a mudo Sando de pé, sempre pra gente Solar e a fome, a fome da gente Aleguia Porque Olha minha Porque Sua canção Sua canção Olha aqui Preste atenção Esta é a sua canção Vou cantá-la Seja onde for Pra você Não esquecer que já Já ou so Já ouviu Já ouviu Ya ouviu Eu já foi canção Quero que você se laquei Pra me tirar da obrigação E não pense em voltar Porque eu vou te tratar Como um plano de chão Você fazeu essa coisa, adeus Quero que você se laquei Pra me tirar da obrigação E não pense em voltar Porque eu vou te tratar Como um plano de chão Boa! 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 Faleza, pateta, com falta de indignas Senhores da guerra, senhores do papel Todos os putas falam nas calçadas Mostra de desalegar Lei de ordem, lhes pós-tras vagas Lei de ordem, lhes pós-tras vagas Faleza, pateta, com falta de indignas Senhores da guerra, senhores do papel Todos os putas falam nas calçadas Mãos de desalegar Lei de ordem, lhes pós-tras vagas Lei de ordem, lhes pós-tras vagas Tudo certo, tudo atomba no país do chão Tá gostoso, tá legal, no país do futebol E o povo se podendo e vai pulando o carnaval Não! 1972 A repressão e a tortura estavam institucionalizadas no país As custas de forças policiais e militares A população mergulhava no silêncio e no medo O que vocês querem aqui? Vem morar aqui! Vem morar aqui! Ato público está proibido Nós admitimos patiata nem com isso Tá todo mundo preso Nesse idiota, nós temos que votar Tentar a nossa vida, deixar as caras confiar Depois de si, eleve o sábio de nossa visão Começamos a roubar pela confusão Polificagem é só sacanagem Polificagem é só sacanagem Colocam na montanha, não entrega a repressão E a fome, a miséria, a defesa, a manipulação Eu não vou ser aliado, não entrega a policial Eu tô esperando uma coisa, é minha união Polificagem é só sacanagem Polificagem é só sacanagem My body lives over the ocean My body lives over the sea My body lives over the ocean Ouiten no anderem My body lives over the ocean My body lives over the ocean Oh, relax, my body's coming Relax, relax, nós vamos Relax, relax, we practice Oh, relax, my body's coming Ay, 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 ay My body is so shootings My body is so agitated My body is so según Obrigado por assistir 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 Hey Hey Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Amém 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 Amém